O valor do novo salário mínimo começou a valer hoje. Com o aumento de R$ 92,00, o salário passa dos R$ 1.320,00 para os atuais R$ 1.410,00. Nas ruas, a população não acredita que esse reajuste seja suficiente. Para quem não tem escolha e tem de viver com salário mínimo, o aumento previsto para 2024 de R$ 92,00 é muito bem-vindo. O Ernesto é portador de deficiência e não pode trabalhar. Para ele ajuda, mas ainda não supre as despesas básicas. Sempre a água e a luz, ela vem um segredo a mais, que a gente nunca sabe quanto vai vir. O gás dura três meses, a gente nunca sabe o dia exato que ele vai acabar. A gente nunca sabe que aquele medicamento está faltando. Depende de mais de um que está faltando. Aí nessa hora ou você pede mais ajuda ou você dá os seus pulos financeiros. Vende uma coisa aqui ou pede ajuda para outra ali. Então com esse aumento, se as coisas estiverem financeiramente estáveis, dá para facilitar. Agora, se tudo aumentar junto com o salário, aí vai ficar com o mesmo problema de você sempre estar estourando o financeiro. O aumento de quase 7% de 2023 para 2024 é maior do que os dos últimos anos. Porém, devido à má qualidade dos serviços públicos básicos e o impacto causado pelos custos com alimentação, habitação e despesas pessoais, é preciso planejamento financeiro. A gente sabe que no Brasil os serviços básicos acabam não entregando uma alta qualidade. Isso é um dos grandes entraves para uma melhora da qualidade de vida do trabalhador. Então seria importante que mesmo a gente tendo aumentos reais no salário mínimo, a gente visse uma melhor qualidade dos serviços públicos aqui no Brasil para que esse trabalhador realmente tenha uma alta qualidade de vida, o que a gente não observa atualmente. Apesar do salário mínimo levar em consideração a produção de riqueza no país e a variação do preço médio ao consumidor, o trabalhador brasileiro que tem que viver com este rendimento está tendo muita dificuldade na hora de fechar as contas do mês. Os custos estão maiores do que o quanto a senhora recebe? É, maior. E aí como você faz para fechar a conta? Fazer o quê? Deixar um pouco para depois. Pagar um pouco das contas e deixar a outra para depois. Com o que a senhora mais gasta o seu? Remédio. Como que a senhora faz para viver? Ah, vou, me vira, eu cato reciclável, faço qualquer coisa. A gente tem que fazer uma ginástica e talvez fazer um bico, quando a gente acha assim alguma coisinha para você ganhar o dinheiro, porque o salário é muito baixo. É, tem que tentar ir se virando da forma que dá, né?